A primeira pole position aqui na Estocar, a minha, cara, uma sensação muito, não tem nem sensação, muito estranho, cara, primeira vez quando o Marcel entrou no rádio pra mim e falou pole position primeiro, eu falei, nossa, cara, uma sensação incrível de trabalho, dever cumprido, todo o trabalho, isso daqui é tudo um trabalho em equipe, não é que eu fui bem, a equipe inteira foi bem, a gente trabalhou muito de ontem pra hoje e eles conseguiram me entregar um carro 100% e eu consegui dar meu 100% sem ter nenhum erro na minha volta e graças a Deus eu fiz essa pole e vamos agora buscar a vitória, dar o meu máximo aí na corrida.